Aqui no estado, mais de 143 mil piauienses já declararam o imposto de renda. O prazo vai até o próximo mês. Acompanhe com o Sérgio Alon. A entrega das declarações do programa do Imposto de Renda 2023 tiveram início no dia 15 de março. Porém, até o momento, somente 46% dos piauienses enviaram a declaração de imposto de renda à Receita Federal. No Piauí, a expectativa é de que mais de 312 mil contribuintes façam os pagamentos do Imposto de Renda até o dia 31 de maio. A novidade é de que agora as restituições podem ser pagas através de PIX. Nós podemos destacar a questão da utilização da declaração pré-preenchida, que é uma funcionalidade dentro do nosso programa, onde em pouco tempo você faz sua declaração. Cerca de 3 minutos, você fazendo o uso da declaração pré-preenchida, você já faz sua declaração. E o que seria essa pré-preenchida? É uma maneira de você, com a conta GovBR, em níveis ouroprata, você acessar os próprios bancos de dados da Receita Federal. E aí lá você já tem o quanto você ganhou durante o ano, as informações que chegam para a Receita via fonte pagadora. O auditor fiscal José Walter também comenta sobre as penalidades ao contribuinte que não enviar a declaração do Imposto de Renda. Aí já temos uma multa, que ela inicia em R$ 165,74, mas pode chegar até 20% do imposto devido. Perfeito. Isso para todos? Para todos os contribuintes que entregarem atrasos. Mas você pode, a partir da sua declaração do Imposto de Renda, destinar 3% do imposto devido para o fundo da criança e do adolescente. E esse dinheiro vai ficar onde você indicar? Quer dizer, no município que você indicar, tipo Terezinha ou Campo Maior. Então aquele dinheiro não fica no bolo da arrecadação, ele fica, a Receita acredita esse valor para o próprio fundo que você indicar. Em caso de dúvidas, a indicação é sempre procurar uma ajuda a um profissional. Conversamos com o contabilista Jorge Simon para saber quais são as principais dúvidas. A população, na maioria das vezes, não sabe qual é a documentação, não sabe qual documento vai poder compor para essa declaração. Informações também que não são tão compartilhadas no âmbito geral. E o contador tem esse conhecimento técnico e científico para poder guiar. E traz essas informações para que o contribuinte tenha segurança na hora de informar. Então o contribuinte, a maioria das dúvidas é não saber qual é a documentação, não saber qual o limite em si do faturamento que ele tem de rendimento, certo? Os rendimentos tributáveis, os rendimentos isentos, se tem que declarar, se não tem. Então com a ajuda do contador fica muito mais fácil ter esse processo aí com um norte maior.